Pessoal, eu estou aqui na Câmara Federal, isso aqui é o saguão que vai direto para o plenário dos deputados. E aqui é uma exposição de galeria de artes, cada vez um tema. O tema de hoje é sobre a cultura negra, sobre a contribuição que os negros dão para o Brasil. Então vocês vão vendo aí as negras, Dona Ivone Lara, Jubelina Pérola, Clementino de Jesus. Do lado de cá a mesma coisa. É uma exposição muito bonita, é uma exposição oficial da Câmara. De repente, vocês não imaginam o que aconteceu, um tal de Coronel Tadeu, que é um deputado federal do PSL, cometeu aqui na frente de todo mundo um crime de racismo e de depredação do patrimônio público. Ele arrancou ali das paredes os cartazes que estavam aqui denunciando que existe violência policial contra os negros. Arrancou dali, vocês estão vendo aí o cartaz, o genocídio da população negra. Um coronel se sente no direito de cometer na frente de todo mundo na Câmara Federal um crime de racismo. Nós cercamos aqui, já fizemos a denúncia, as deputadas nossas, especialmente as negras, cercaram todo esse procedimento aqui. E nós vamos exigir que esse deputado seja cassado. Porque se existe crime de racismo, nós não podemos de modo nenhum permitir que um deputado, que é coronel da polícia, faça o que ele fez aqui. Porque ele dá o exemplo de outros policiais que podem querer fazer o mesmo, e já fazem alguns, nas favelas por esse Brasil afora. É um absurdo que nós vimos acontecer aqui, isso não pode ficar dessa forma.